Irmãos e irmãs, estamos agora no final do capítulo 4º do Evangelho de São Marcos. Depois do discurso das parábolas, vem narrada esta cena que acabamos de ler, a cena da tempestade acalmada. O que acontece é que, ao redigir esta cena, nós não podemos perder de vista a comunidade para quem São Marcos escreve, a comunidade dos cristãos de Roma, comunidade perseguida, comunidade que já começa a sofrer os efeitos da sua adesão a Jesus Cristo, comunidade exposta ao martírio, acusada. E, portanto, ao descrever esta cena de uma maneira, na minha opinião, magistral, divina, São Marcos se serve de diversos elementos. Eu gostaria de salientar dois elementos. O primeiro elemento é que esta cena carrega um significado pascal. ou seja, Cristo está como que morto e parece não intervir. E, por outro lado, digamos, no desfecho da cena, nós temos a irrupção do poder de Cristo, que aparece como um poder divino. O texto começa dizendo, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Ele tinha terminado o discurso das parábolas e, terminando o discurso, simplesmente resolve atravessar o mar da Galileia. Eles, os discípulos, despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Essa frase é uma frase um tanto estranha. Porque ele diz, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. assim como estava. Bom, eles levariam Jesus de que modo, se não como ele estava? O que São Marcos está querendo dizer aqui? Eles levaram Jesus consigo assim como estava. Portanto, aqui fica insinuada uma situação de morte. Cair da tarde, no momento em que Jesus foi sepultado. Levaram Jesus como ele estava, exatamente como ele tinha morrido. Como se faz com um cadáver. Você leva como ele estava e o colocam na barca. A barca é uma imagem da igreja. É uma imagem da comunidade cristã. E aqui a barca é, propriamente, a comunidade de São Marcos. Havia ainda outras barcas com ele, outras comunidades. Outros grupos cristãos, na Judéia, em Antioquia, na Síria. Mas ele está falando da comunidade dele. Eles levam Jesus com ele, dentro da barca. Então, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Esta cena, a ventania muito forte de noite, nos remete a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio do criar Elohim, os céus e a terra, a terra estava deserta e era uma desolação. E o vento de Elohim soprava sobre as águas do abismo. Ou seja, é uma cena, como nós diríamos, cosmogônica. Ou seja, que fala da origem do universo, daquele universo próprio que o livro do Gênesis está querendo descrever. Portanto, a tempestade fala de um poder destruidor, de um poder caótico, que precede a nova criação. Isso é muito interessante, porque, vejam, para os antigos, o mundo foi retirado de dentro das águas. E, quando Deus quer destruir o mundo, Ele faz com que Ele novamente entre para dentro das águas. Portanto, uma barca que está no meio das águas agitadas, que está na noite, durante um vento forte, uma tempestade incontrolável, é símbolo de todo o caos que nós possamos imaginar, de toda a nossa incapacidade de dominar as forças da natureza. Isso, para o homem antigo, era muito mais forte do que para nós. Hoje nós vivemos na cidade, nós estamos em construções um pouco mais fortes. O homem antigo, não. Ele estava exposto aos ventos, ele estava exposto às enchentes, de um jeito muito maior do que nós estamos. Ele estava exposto aos terremotos, aos furacões, às secas. E tudo isso tinha uma influência direta sobre a sua vida, de tal modo que eles experimentavam muito mais a incontrolabilidade da criação. O homem não é capaz de controlar a criação. Hoje, por exemplo, se nós estamos em um transatlântico, uma tempestade é menos ameaçadora do que se nós tivéssemos dentro de uma grande canoa, como eram essas embarcações nas quais os discípulos estavam. Uma canoa, que tinha um timoneiro, e quatro remadores que tentavam, de alguma maneira, aproveitar o fluxo das águas. Aqui já não tem mais fluxo, aqui é tudo incontrolável, e a barquinha está se enchendo d'água. Um pouco, ironicamente, São Marcos diz, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. É outra, sendo um pouco estranha. Porque, vejam, as águas estão entrando na barca, e Jesus dormindo no travesseiro? Como assim? Ou seja, a cena indica algo mais profundo. Está mostrando uma mensagem de Cristo que, depois da Páscoa, parece estar recolhido, parece que Ele não está mais no meio de nós. Essa palavra, travesseiro, que sempre me chamou muita atenção, é uma palavra grega que é proskephalion, e indica não só um travesseiro, uma almofada, é uma espécie de descanso de cabeça, algo que se coloca por trás da cabeça, e, portanto, se colocava debaixo da cabeça dos defuntos. era uma espécie de almofada que se colocava na sepultura para que os defuntos descansassem à cabeça. Portanto, Jesus estava na barca de trás, na parte de trás da barca, descansando, como que dormindo, as águas estão entrando. Não é apenas descontrole, é ameaça de morte, o caos está entrando na barca. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Também é uma pergunta interessante, porque, vejam, não é que Ele não se importa, Ele estava dormindo, estava num sono profundo, não é que Ele não se importa. Portanto, esse sono não é um sono qualquer. Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas, porque tu não intervéns. Tu estás dentro da barca, porque tu não te levantas. Então, Ele se levantou, a palavra levantar-se, ressurreição. Ressuscitar é simplesmente levantar-se. E ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão covardes? Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? É uma pergunta também irônica. Ou seja, a barca vai afundar, está todo mundo correndo risco de vida. Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Ainda não tem desconfiança? Só que o texto termina dizendo assim, eles sentiram um grande medo. O texto grego diz, eles temeram um grande medo. portanto, é um medo superlativo, que quase é maior do que o medo anterior. Eles temeram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem, quem é este? é o que nós também vemos na primeira leitura, já no finzinho do livro de Jó, quando Deus fala com Jó de dentro de uma tempestade, ele diz, quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse, até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? quem colocou limites ao mar? É aquela pergunta autorespondível, fui eu? Sou eu? Deus que estou falando contigo? O Salmo 89 diz, Yavé é Deus do Universo, quem é semelhante a ti? És poderoso, Yavé, e a fidelidade te circunda, tu dominas a soberba do mar, amansas a elevação de suas ondas. Portanto, esse, esse que ordena ao vento e ao mar, é Deus. É Deus. E ele pode parecer que está dormindo, pode parecer que não se importa, mas está tudo sob controle. Ele está recriando tudo. A tribulação, a revolta do mundo velho, o caos que tenta entrar na comunidade, na igreja, tudo isso é sinal de que está sendo tudo reorganizado. Há uma nova criação que vai aparecer agora, na comunidade dos discípulos. São Paulo fala disso aqui na Segunda Carta aos Coríntios. se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Ou seja, há um mundo novo aparecendo. Isso na nossa vida individual, isso na vida coletiva da igreja. porém, o aparecimento de um mundo novo, o aparecimento de uma nova realidade, o aparecimento do reino de Deus, de Deus que governa todas as coisas, não acontece sem o enfrentamento do caos. De fato, a cena seguinte, que nós não leremos na liturgia dos domingos, é a expulsão do demônio dos gadarenos. É o enfrentamento de Jesus com o demônio. Que, por assim dizer, representa toda a ordem antiga. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Cristo. Há tantas coisas que acontecem na nossa vida, na vida da igreja, que podem nos deixar inseguros, que podem lançar sobre nós certa incredulidade. Nós podemos imaginar que a borrasca, que a tempestade, que as ondas do mar, que tudo isso, é mais forte do que Deus. Ou nós podemos imaginar que Deus não se importa conosco quando todas essas coisas acontecem. e a fúria do caos, a incontrolabilidade da crise, pode nos deixar, de algum modo, temerosos. Mas nós precisamos entender, Deus está reorganizando tudo. Deus está realizando uma nova criação. tudo está sob controle. O importante é carregar Jesus dentro da barca. É estar com Jesus. É não sair da barca. É permanecer circunscrito nos limites da igreja. É permanecer com Cristo, ainda que tudo pareça desabar. E quando nós permanecemos unidos ao Senhor, e clamamos, clamamos, oramos, mestre, estamos perecendo, tu não te importas, mestre, as ondas já estão dentro da barca, mestre, acode-nos. Ele escuta a nossa oração. Ele se levanta no meio da tempestade e ele controla a soberba das águas. só ele é capaz de fazer isso. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. O mar vai ficar tranquilo. Porque ele existe. Ele é Deus. e ele se levanta. Eles gritaram ao Senhor na aflição e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Você está aflito. Grite ao Senhor. você está angustiado. Clama. Não para. Manifesta a tua confiança clamando por ele. Gritando por ele. Ele te escuta. e é ele que se levanta, traz a bonança e nós nos alegraremos porque chegaremos ao porto ao qual ele nos conduz. Que a nossa confiança no Senhor seja inabalável e que, assim, todo o caos da oposição humana não consiga abalar a nossa total união com aquele que domina a fúria do mar. Obrigado.